Um terremoto! Sou eu, chocando, senhor. Estou me pôndo em forma. Essa comida da pesada abriu meu apetite. Você precisa de um bom café da manhã com sabores de frutas. Quer experimentar? Vamos lá! Então siga o meu nariz e seja feliz. O novo Fruit Loops da Kellogg's com sabores naturais de laranja, cereja e limão é parte de um café da manhã completo, com muita vitamina C. Delicioso, senhor! Vamos nessa que é boa, né? Tchau, tchau!